Fala, filhos! Together! Como é que vocês estão? Todo mundo bem aí? Isoladinho? Aqui também. Que loucura, né? Acho que ninguém jamais imaginou isso. Ainda mais um inimigo invisível. E nessa hora a gente vai ter que ser muito forte. Tá com a cabeça em ordem aí. Eu mesmo vou pegar meu canal, que eu amo ele. Tô há sete anos aqui. É minha terapia. Eu tava, meu, atordoado aí, com a cabeça quente. Não tava conseguindo gravar. Mas eu falei, não, não. Eu vou gravar. Eu vou fazer vídeo. Porque a gente se distrai, leva informação, dá risada. Obrigado a todo mundo que cobrou aí também. Então vamos aí. Vamos tentar passar por cima disso. Da melhor maneira possível com o que a gente tem. Cara, quem precisa sair pra trabalhar, vai pro trabalho, volta pra casa. Toma um banhão, certo? Lava a mão. Eu com 32 anos fui aprender a lavar a mão. Quando o cara falou 30 segundos lavando a mão na TV, eu falei, meu Deus do céu. Eu lavo em dois minutos quando eu lavo. Em dois segundos quando eu lavo. Mas aí você vê, né? É aqui, 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 é assim, é assim. Eu falei, meu, você é louco. Agora eu sei lavar a mão. Então, pelo menos eu aprendi a lavar a mão nessa maldita fase que a gente tá vivendo. Álcool em gel, só quando você não tiver condição de lavar a mão. Até pegou uma maçaneta no elevador, não sei o que, não sei o que lá. Álcool em gel, certo? Cuidado, time, com levar a mão pra boca, pra orelha, pro nariz, qualquer coisa. Porque daí que ele entra, é perdigoto que voa, espirro, catarro, tosse. No ar, ele não dura muito, é uma hora no ar, aí quatro horas no máximo, se o clima tiver mais frio. A gente mora num país animal, que é tropical, então temos o clima a nosso favor aí também. Aí no papelão, no cobre, caraca, é 24 horas. Aí no alumínio, esse maldito dura mais, no plástico também, aí são 72 horas, né? Então é isso aí, time, a gente vai ter que ser forte mesmo. E só façam as coisas essenciais, supermercado, casa, farmácia, casa, trabalho, casa. Beleza? Se cuidem, por favor. Desculpa começar o vídeo assim, viu, filho? Mas eu não tinha como não falar do que a gente tá vivendo, tá? Mas vamos ao que interessa. Z400, CB500. Se eu, qualquer coisa, falar ninja, sem querer, tô me referindo a Z400, perfeito? E outro ponto, se você quiser detalhado, numérico, ficha técnica e tal, aí eu fiz um teste de imagem de cada uma, isolado. Vou deixar na descrição aqui do vídeo, no final do vídeo também pra você poder clicar. E aí você assiste um vídeo mais específico. Aqui eu vou comparar motor, vai com garupa, altura, na pista, na estrada, urbano, enfim. Então é uma coisa mais, acho que talvez até o que você gosta e o que quer saber. Tá naquela dúvida das outras motos? Vamos aí. Então começando com o motor. Se liga, eu fiz um esquema aqui, ó. Easy Maria. Escrevi tudo que eu quero falar. Chupa. Então vamos lá. O motor. Apesar de bicilíndricas, funcionam totalmente diferentes. Sério. Na ninja, ei, já errei. É Z400, maldito. Na Z400, eu tenho um motor mais elástico. Ela gira mais, é 11.500. Um câmbio mais curto. É pouca a diferença, mas é mais curto. Então as retomadas também são mais rápidas. Ela até 168, 165, ela chega aviãozinho. Depois disso, 170, aí vai crescendo devagar. Mas, por exemplo, em Interlagos, com uma subida, eu consegui bater 176, sem carenagem e protegendo. Então ele é um motor muito elástico, muito agressivo. Ele cresce rápido. Mesmo porque o peso e potência está distribuído melhor na Z400. Na CB500, eu tenho um motor polivalente. É um motor que vai bem no urbano, vai bem numa serra, vai bem se eu quiser ser mais agressive. Então é um motor mais manso. É um motor que dá... não dá susto, na verdade. E até uma das coisas que eu gostei, o curso do acelerador da CB500, ele é menor. Então cansa menos o punho. Mas é diferença pelionésimo. Inclusive na CB500, eu consegui bater nela 167. Só que, meu, depois do 160, 155, ela já cresce mais lentinho, entendeu? Ela vai. Eu acredito que as duas devem chegar a ser o 180, 183, porque quando eu estava na Ninja, não estou confundindo agora, eu bati 183 porque eu tinha uma aerodinâmica lá também. Então o que acontece? Quando eu falo em pista, em espaço curto de reta, por exemplo, uma arrancada, uma brincadeira, você vai melhor na Z400. Porque ela, apesar de dar o mesmo final às duas, exemplo, vamos falar 180. As duas vão dar. Só que a Ninja, a Z400... Ixi! A Z400 precisa de menos espaço para chegar nesse 180, entende? Então é isso aí. Bom, em relação à estrutura chassi, ambas em aço, balance em aço, aí no caso da Z400, herdado da H2, a treliço, o motor mais compacto e tal, a CB500, o ângulo de caster, o motor que faz parte, aqui também faz parte, no motor que faz parte, enfim. Aí a gente tem um entre-eixo maior aqui e um entre-eixo mais curto aqui, certo? Então o que acontece? Vamos falar de caras mais altos. Então uma estrutura maior, o entre-eixo aqui maior, o guidão cônico, você fica mais ereto. Então com uma pessoa mais alta, ela fica mais confortável na CB500. Uma pessoa mais baixa fica mais confortável na Z400, que o entre-eixo é mais curto, o guidão está mais no estilo Street Fighter. Então você fica mais no approach para a mesa ali, né? Então se você for mais alto também vai bem na Z400, tá? E se for mais baixo também vai bem, porque a altura do banco das duas é 7,95 milímetros. Então de altura de banco, as duas são iguais. Só que aí, entre-eixo mais curto e mais leve, quando você sobe na moto e não tem muito tato, você se sente melhor na Z400. Opa, tá mais levinha, tá mais na mão aqui, entendeu? A CB500 é mais pesada, então talvez você não se sinta. Só que aí a forma do motor funcionar aqui e do jeito que ela copia o asfalto, você vai gostar mais, você vai se sentir mais na mão. Porque a Honda tem essa tendência de que a moto é sua há 50 anos. Então isso acontece com a CB500, não acontece com a Z400. Mas depois que você pega a mão aqui, você fala, opa, é nós aqui, tá? Então tem essa diferença também por questão do entre-eixo, estatura. Então aqui ela é mais fatiadora, ela é mais rápida, ela muda de trajetória mais rápida. Aqui você tem mais estabilidade, você está mais ereto. Então longas viagens, você vai melhor aqui. Trechos curtos, você vai melhor aqui. As duas chegam bem nos dois lugares. E quando eu falo melhor, melhor, quando você está acima de 1,75. Aí vai considerar mais essas coisas. Até 1,80, vai? Aí você vai considerar talvez um pouco mais essa ereção aqui. Se você fala em garupa, aí aqui é confortável, aqui você esquece. Aqui esquece Z400, esquece garupa. Não existe. Tem um banco lá, mas é só pra falar que tem. É sério, não. Não dá. Não põe lá a tua mulher, depois você me fala. Aqui não. Na CB500 você está confortável e tal. Então se você gosta de andar com garupa, vai viajar, lá, 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 lá. CB500. Aí até eu te falo, nem faz a F mais. Vai na X, inclusive, se você quiser pegar umas fora de estrada também, vai bem. Mas a CB500F, porque eu gostei mais da F que da X. Então a CB500F pra garupa, lá, 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 lá. Vai luxo. E aí aqui já não vai bem na Z400, tá? Só que aí tem uma outra coisa. Por exemplo, suspensão nós temos duas suspensões standard, certo? Mas na CB500 eu tenho a regulagem de pré-carga. Então isso também é positivo se eu quiser um acerto mais fino da suspensão. Eu consigo melhor na CB500. Só que na Z400 tá muito bem calibrada. Porque assim, eu andei com a Interlagos. Eu frenei forte ali. Olha, eu não senti fim de curso. O ABS não me atrapalhou. Lógico que se eu quisesse atravessar mais a moto, numa competição, aí tudo bem. Mas do jeito que eu tava pra fazer o review, o ABS não me atrapalhou. Não foi algo que eu falasse, nossa, não me diverti porque eu tava com a ABS. Então, não torceu. Tava firme. Eu dava a mão. Era progressiva o crescimento. Então a Z400, quando eu andei a Interlagos, fantástica. E a CB500, que eu andei em Campo Jordão, na Serra. Vai pra Pedra do Baú, Gato Gordo, lá, lá, lá. Meu, fantástica também. Então, as duas estão muito boas. Eu acredito que a Z400 vai levar uma vantagem em relação ao entre-eixo, peso. Porque se a gente pegar muita estrada sinuosa, aí quem gosta de fazer mais rápido, vai se divertir mais aqui. Mas essa também faz a CB500, entendeu? Então, você tem duas motos muito boas. Essa sempre pensando numa aptidão mais agressiva. E essa mais no conforto, tá? Mesmo porque, você percebe que aqui veio pro conforto, quando você tira a R de linha e vem com a C150, certo? Então você vê que aqui já não é mais uma competição, tá? Só pra vocês também se esclarecerem nesse quesito também. Aí, muito bem, você tem essa relógio de pré-carga que poderia ter. Na Z400 não tem, então isso é bem legal. Aí atrás, monoamortecida, com relógio de pré-carga, ProLink, pau. Freios. Os dois pistões duplos, Margarida, Wave, o ABS. O ABS na Z400 eu achei fantástico. Na CB500 não entrou lá também. Então, eu também não fiz uma frenagem igual eu fiz aqui, né? Mas é muito bom também, tá? O grande diferença vai pra traseira, que aqui a gente tem um pistão duplo e aqui um pistão simples. Na traseira da CB500 e duplo na Z400. Então, por exemplo, se eu desligo o ABS e eu gosto de usar muito o freio traseiro, esse conjunto vai estar melhor pra uma pegada mais agressiva. Só que se eu não tenho muita sensibilidade no pé e não quero muito, eu quero mais pra ficar equilibrada, a CB500 vai ser melhor. Então tem essa parte também. Mas os dois freios, vamos lá, não baixaram, não fadigaram e foram muito legais. Os dois ABS, luxo. O da Z400, inclusive, eu andei e senti e sensacional. Então, de freio também as duas motos estão muito bem, parabéns. Painel. O painel é o preferido da CB500. Eu acho um painel mais fácil de leitura, mais bonito. Gostei mais de como ele entrega, tá? O da Z400 também é completo, digital, tal, não sei o que. Mas eu me dei melhor com o da CB500. Quando você vai pra design, é uma coisa muito pessoal. Aí cada um tem um gosto. Eu queria montar o seguinte. Eu vinha com a frente da 500 até o tanque. E aí daqui pra cá eu fazia a traseira da Z400, sabe? Então esse mix eu acho bonito. Mas aí como não dá pra fazer isso, eu ainda prefiro o design da Z400. Deixa eu ver o que mais aqui. Quando a gente fala de urbano, o que vai melhor? Então, quando você quer andar mais ereto, mais confortável, copiar melhor os buracos, a CB500 tá fazendo isso muito melhor. Mas a Z400 também faz, não é tão cansativa assim, tá? Tô comparando uma com a outra, perfeito? Se eu não sei que moto você tá, se você vem pra Z400, você vai adorar a moto. Tô comparando uma com a outra aqui. Só que assim, não, eu gosto da saída de farol. Aí é a Z400. Mas, conforto, você sentado na moto, CB500. Aqui também, talvez, a agilidade vai ser mais interessante. De esterço, meu. Teve um cara até que me perguntou, o segredo é que eu não comparei essas coisas? Não comparei é uma coisa que eu vou começar a tentar na questão do esterço. Eu não me recordo, não peguei nada muito apertado com a CB500 e nem com a Z400 agora. Aí ferrou. Mas, putz, essa parte eu não vou conseguir ajudar. Maldito, né? Mas aí se baseia sempre entre eixo, peso, certo? Entre eixo, peso. E aí você vai ter uma ideia que quanto mais leve a moto, melhor pra você mudar de trajetória. E quanto mais curtinha, mais rápida também. Perfeito? Quanto mais longa, mais estabilidade reta. Muito bem. Tá. Outro ponto. Estradas. Aí também vamos lá. Estrada. Como que vai ser esse percurso? Não é muita reta? São curvas mais de alta? É menos agressivo? CB500. Não, é misturado. Z400. Agora, se você vai pra pista, aí tem esse detalhe. Não, eu vou pra pista. Eu não gosto de cara em nada, porque tem cara que só gosta de andar de naked. Não tem problema nenhum. Z400 vai ser melhor. Só que aí, por exemplo, tem uma contrapartida. Se você pensar em pneu, a CB500 tem medidas melhores. 120, 70. 160, 60. E aqui 110, 70. 150, 60. Então, a variedade de pneus aqui é muito maior que aqui. Só que se você colocar um Power RS, por exemplo, essa aqui fica muito mais aviãozinho que essa aqui. Essa aqui é a Z400, essa aqui é a CB500. Pneu, altura do acento, apagado para o marrã. Então, é isso aí. Não. Eu falei tudo. Bem mais resumido. Mandei bem nisso. Então, vamos lá. Agora, um resumão geral. Eu. O que que eu escolheria? Eu sou um cara que gosta de andar mais agressivo, gosta de curva, volta uns track day, gosta de competir. Então, eu iria de Z400. Eu sou um cara mais comedido, sou um cara que visa mais o conforto, sou um cara que gosta de ter uma maior rede de concessionárias. Eu iria, e vou andar com garupa, eu iria de CB500. Perfeito? Então, são duas motos que brigam na mesma categoria, mas ao mesmo tempo são totalmente distintas de funcionar, tá? Para o meu gosto atual, eu prefiro a Z400. Beleza, filhos? É nóis, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, aguardo os próximos. Me pediram o comparativo também da Sitcom com a X-Max, voou. Vamos fazer também. E é isso. Um beijo. Tenha análise de queda também vindo aí. Au!